Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Mais um vídeo da nossa maratona Roto do Dia de Março. Pra quem está aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é Roberta Zanatta, eu trabalho com coaching, mentoria em autoconhecimento, educação emocional, desenvolvimento pessoal. Então, se eu puder te ajudar com algum dos meus serviços, eu atendo online. É só acessar o meu site pra mais informações, é o robertazanatta.com.br. Hoje eu trago mais um vídeo, então, pedido de vocês nessa maratona de março. E foi pedido pela Priscila Ferreira. E ela fala assim, sou muito exigente, dura comigo mesma. Não me perdoo por errar ou por decidir por algo que me faça sofrer. Então a gente vai falar um pouquinho sobre pessoas que são muito exigentes consigo mesmas, que se cobram demais, que exigem uma certa perfeição, que são mais perfeccionistas mesmo. A primeira coisa a tentar entender é da onde é que vem isso. Por que essa necessidade tão ferrenha, tão forte de ter que acertar, de não poder decidir por algo errado, equivocado. Por que ser tão dura consigo mesma? Da onde que vem toda essa rigidez consigo mesma? Essa cobrança tão ferrenha em acertar, em tudo dar certo. Por que? Da onde que isso vem? E muitas vezes é lá de trás, lá da infância, lá da nossa criação. Então isso é um trabalho onde eu desenvolvo muito com os meus pacientes, quando a gente vai trabalhar com educação emocional, uma pessoa muito rígida, muito dura consigo mesma, perfeccionista, que nem tenta, se já imagina que não vai dar certo, que não toma decisões por medo de errar, então terceiriza a escolha, as decisões e daí então, se não der certo, ela se livra da culpa, digamos assim, de ter escolhido errado e acaba terceirizando essa responsabilidade. Isso, gente, é sempre da infância, né, de pais muito rígidos, ou de situações que aconteceram com aquela pessoa, com aquela criança naquela época, e ela traz esse grau elevadíssimo de exigência por si mesma, né. E aí o bom é você trabalhar isso em terapia. Mas a gente vai conversar agora aqui, como tentar lidar com isso, caso você não tenha buscado ainda uma terapia, mas é interessante, porque às vezes sozinho a gente não consegue perceber que isso vem lá de trás. A questão é que quem é muito ferrenho, muito... busca muito a perfeição, se torna... é tão, tão, tão exigente consigo mesma, que às vezes isso extrapola pro próximo. Então, ela... esse grau de exigência dela, ela também projeta nos outros e acaba vivendo numa situação conflitante, não é um ambiente, assim, tão sadio, tão leve, porque ela exige demais dos outros também. E pessoas que exigem demais, têm um grau tão elevado de exigência, que dificilmente alguma coisa que façam pra ela vai bater aquele grau de exigência, ela vai estar sempre insatisfeita. A pessoa pode estar dando o máximo dela e ela vai sempre esperar mais, vai estar sempre insatisfeita, porque o grau dela de exigência é muito alto. Então, pra ela mesma, ela nunca vai conseguir fazer algo que ela olhe com orgulho e diga eu fiz bem feito, eu consegui. Por quê? Porque ela sempre pereza pela perfeição. Então, ela vai sempre buscar a perfeição. E a questão é, por que você tá tentando ser perfeito, ser perfeita, se a perfeição não existe? Entende? Então, muito mais do que ser perfeito, é ser real, é dar o teu melhor, é aceitar, acolher tudo aquilo que você tem, como pontos positivos, como desafios, e entender que todos nós aqui temos as nossas questões. Ninguém é perfeito. Então, não tem por que você tentar assumir o papel de perfeição, que é uma coisa que é cansativa, é dura, é pesada, cria um ambiente pesado, você fica exausta com você mesma. Porque é muita cobrança, é uma auto-cobrança o tempo inteiro. E se errou, fica brava porque errou, porque eu não tomei outra atitude, daí você tá sempre no passado, porque se eu tivesse escolhido diferente, se eu tivesse feito diferente. Então, assim, calma, relaxa, deixa de levar essa vida tão dura, essa pressão consigo mesma. Faz parte do processo da vida errar. E por mais que você tome todas as medidas necessárias pra tentar fazer com que dê certo, a vida quantas vezes vem e dá uma rasteira e muda completamente. Então, planejar demais, exigir de si demais, cobrar de si demais, é uma energia que você tá desperdiçando com algo que às vezes é uma coisa lá na frente que você não vai ter controle. A gente tem que prezar, sim, pelo melhor, tentar dar o nosso melhor, tentar, logicamente, escolher com bastante clareza quais caminhos seguir, que decisões tomar. Mas, gente, entendendo que nós estamos no nosso período evolutivo, desenvolvendo habilidades, o tempo inteiro aprendendo, a gente não vai acertar sempre, a gente vai acertar e errar, acertar e errar, vai e volta. E é assim mesmo, a vida é feita assim. E todos nós somos assim. Não tem uma pessoa perfeita, não existe um ser perfeito, porque a vida traz situações onde a gente nem sempre tem equilíbrio emocional pra lidar, a gente faz coisas que pros outros às vezes pode ser uma coisa muito ruim, uma dor, e que pra nós não é. Então, às vezes eu recebo algo como uma coisa absurda, e o meu colega aqui do lado não vê problema, porque cada um é de um jeito. Então, não adianta você tentar seguir um nível de perfeição, sendo que existem tantas variáveis ao teu redor e no teu ambiente, fazendo que as coisas possam dar essa alternância, e por mais que você tenta fazer tudo o mais planejadamente possível, correto. Planejadamente possível, correto não, mas corretamente possível o planejamento, vocês entenderam, né? Então, se você errar, permita-se errar, permita-se olhar pro erro, tirar o aprendizado daquilo, a PML tem uma premissa que eu já falei aqui pra vocês, não existe fracasso, existe feedback, não existe fracasso, existe resultado das escolhas que você tomou, e o fato de agora, nesse momento, você ter uma resposta que não foi positiva como você gostaria, não significa que deu errado, não significa que não deu certo, não significa que aquela resposta era a melhor que você poderia, mesmo você não gostando dela, a gente tem que ter paciência de esperar, gente, porque às vezes, a vida mais pra frente mostra que aquilo era melhor pra nós, só que o nosso tempo é diferente do tempo da vida, então você tomou uma decisão, uma atitude, seguiu um caminho e não pareceu ser o mais correto, calma, a vida vai mostrar, de qualquer forma, aprende com o que aconteceu, olha pra isso e vê como que eu posso tomar decisões mais conscientes da próxima vez, a questão não é fugir e não tomar decisões, a questão é não fazer, deixar de fazer, se omitir por medo de errar, isso é fugir, é fugir da responsabilidade, é fugir do aprendizado, a questão é encarar a vida de frente, com força, com foco, com coragem, e o que vier, a gente vai peitar e a gente vai enfrentar, porque eu acolho tudo aquilo que eu tenho de positivo e de desafio, sabendo que eu tenho as minhas limitações como um ser humano e tudo bem, eu aceito isso porque eu não preciso ser perfeita e não existe perfeição nesse mundo. Então gente, permitam-se errar, permitam-se começar quantas vezes forem necessárias nessa vida, não deu certo, tenta de novo, quantas pessoas aí famosas e cientistas que foi através do fracasso, do erro, que mais uma vez eu falo pra ver como não é essa palavra certa pra utilizar, que chegaram cada vez mais próximos do resultado e conseguiram aí desenvolver e criar coisas incríveis que nós usamos até hoje. Então, relaxa esse corpo, aceita mais as situações, resista menos e se aceite como você é sem tanta necessidade de perfeição. Mas se é uma coisa que está te gerando cada vez mais angústia, mais ansiedade, o corpo já está somatizando, procura ajuda, procura uma educação emocional, procura uma terapia, procura um coaching pra te ajudar nisso tudo. Certo? Me acompanhem, gente, nas redes sociais, eu sempre estou postando dicas, frases motivadoras e textos no Instagram e no Facebook é site Roberta Zanata e o meu Snapchat mais pessoal é o blog Roberta Z. Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo amanhã.